Bom dia, gurizada! Agora eu vou começar a cortar o terreno aqui, fazer o chão. A lagoa ali é para esperar para dar uma secada lá. Enquanto isso, daí a gente vai cortar o lote aqui positiva. Vamos ver como é que vai ser. Aqui eu acho que eu vou cortar lá em cima. Beleza! Vamos lá ver com ele, ver como é que ele quer. Começar o chãozinho, né, gurizada? Aqui eu vou pegar o nível daquele lá, mas eu acredito que não vai dar chega para... Vou pegar o chãozinho, né, gurizada? Fim! Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vou começar a fazer o corte do terreno, olha. Preciso de barro, né, gurida? É que nem comer um churrasco. Se tem carne, é bom passar faca, não é? Agora, se é só pelar osso, daí não sai nada. Aí ele liberou. Agora, abaixar um metro aqui, olha. Aí sim. O terreno bonito, cara, não tem nenhuma pedrinha até agora aí. Isso, não é muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou deixar mais alto porque na hora que eu passo em cima, ele já vai abaixar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro R. E ainda vai faltar, cara Vai faltar baro pra caramba Choleto vai ter aqui Até na concha mais ou menos lá Beleza, curiosidade? Quando nós voltamos aí pra ver como vai ficando Não vai faltar baro pra caramba Queria tirar pra cima Mas eles não querem Se eu tirar lá Aí sim Tô curiosidade Vamos fazer um corte no barango Pra ver como é que vai ficar Mas eu tenho que abaixar Mais um metro, eu acho Não vai dar baro que chega, cara Não vai dar baro que eu tenho Vou cortar no bruto primeiro Depois eu vou fazer de frente Eu acho que vai ficar liso Porque não dá pra cortar Muito bem por causa que tem um pé de engar Em cima Daí a lança ela bate lá em cima Ali ó Uma escagliarada Aqui tem o pé de Goiaba agora Meu Deus Noventa por cento Trabalhar ajudado aqui Tem que cuidar pra não arrancar fora o form da máquina Enquanto tá pronto a exporta fora Noventa e nove por cento fazem assim Uma vez eu fui trabalhar Fazer uma estrada Tinha um fio Passava em cima da estrada Um fio elétrico Daí Eu disse pro cara Aquele fio lá vai incomodar E não dá pra tirar Não, não Ele disse não dá Porque não tem emenda Não, beleza Deixei dentro Trabalhei o dia inteiro Embaixo daquele fio Veio uma caçamba Fazer uma entrega E não passava Ele disse Ah, isso aqui é só tirar lá fora Lá na Perto da caixa Tem uma emenda lá A caçamba tinha emenda Pra mim não tinha Cara Eu disse pra ele Por que tu não tirou antes Cara Eu não lembrei que tinha Essa emenda aí É complicado Cara Essa minha lança É bem mais alta Que a caçamba Cara Não, não era a caçamba Era o caminhão do tijolo Que tinha o Moki O Moki era mais alto Aí Estiraram o fio fora É pra acabar Agorizada Eu acho que tem que Abaixar mais um Metro aqui Agorizada Agorizada Vamos lá. Está faltando, está faltando terra para frente aí, tem que esticar mais uns 5 para lá, primeiro vou bolizar. Vamos lá. 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 E aqui vai vir um rebaixo, agora não sei se é aqui, ou mais pra frente, vai ter um rebaixo. Vou jogar pra frente, eu acho. Vou jogar pra frente. Vou jogar pra frente. Vou jogar pra frente. Agora sim, vamos lá para cá. É egoizado aqui, tem que ir conforme que vai o terreno, não posso cavar mais fundo ou menos fundo aqui, eu tenho que tirar tudo em camada, porque na hora que dá o tamanho ali, daí eu só vou nivelar, e fazer a rampa para frente lá, senão se eu fico cavando muito, daí fica o barão para trás aqui da casa muito alto, e assim a gente vai ficar, o terreno fica onde vai ser construído, é tudo um carro firme. E agora aqui é só fazer, ver se dá o tamanho. Aí é só nivelar, acho que vai faltar, porque eu tenho que fazer a rampa bem comprida aqui, bem para frente lá. Até de noite está pronto o chãozinho. Agora é quase onze e meia. Depois vai se atraca na lagoa lá, amanhã. É, leva quase uma semana aqui em Goizá. Dubulação, chão, lagoa. Bom, eu quero fazer a rampa do pavê. Na noite vem com o pavê. Beleza, gurizada. Goiabeira, gurizada. Mas volta aí. E gurizada. Goiabeira ali, ó. Pé de limão, estrovava hoje de manhã e engarca. Foi embora. Veja, gente, sei como é que funciona. É assim que é isso, pô. Estava estrovando ali, não deu o tamanho do lote. Devemos tirar, vamos cortar dentro aqui e depois vamos chão pra cortar de frente. Vamos lá. Beleza, ó. Agora eu só corto, jogo pra fora e outra torre impura lá. Depois eu só faço o acabamento. Aí sim, né? Aí é do valor, gurizada. Se não, tem que jogar duas vezes. Capense. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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